Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a live de hoje com a sessão da Cleopraxia na prática, beleza? E aí vai dando logo, apertando o coração aí, coração batendo, assim. Pronto, cada um de vocês que estão assistindo envia para duas pessoas, massa. Boa ideia, aperta lá, manda aí, como você sabe fazer o negócio, e curta, curta, comente e tal, coraçãozinho, coraçãozinho. Por que isso é importante? Claro, é importante, isso é muito importante, porque você vai assistir um conteúdo que vai ser benéfico para você, e devemos compartilhar aquilo que é benéfico para a gente e para o outro. Então, a plataforma entende quando você curte, que é um assunto relevante, e vai transmitir para muito mais pessoas. Tá certo? Então é importante que você faça isso. Então, coração, 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 coração. Bom, estamos aqui com a Clênia, tá? A Clênia, que tem um problema de coluna, e ela autorizou, autoriza a Clênia a gravar, autorizou a gente gravar, fazer essa live, sessão de Cleopraxia na prática, e ela se queixa de um problema de coluna, ela está sentindo dores. Diga o que você sente. Pronto, então ela sente dor. Então, identificando o problema dela, fizemos a avaliação, a anamnese e tal, seguindo alguns critérios, e descobriu o quê? Ela tem uma hiperlordose na região lombar. Também ela tem uma escoliose pequena na região dorsal, dorso cervical, indo para cervical. Em S, né? É uma pequena. Tem uma rotação de quadril, há uma rotação de quadril. Por conta disso, além do bloqueio na região sacra e líaca, ela também tem uma... A perna direita dela é curta, devido ao problema de coluna, tá? Vamos fazer essa medição aqui da perna curta, para você perceber o que eu estou falando. E as outras coisas que já foi avaliado, nós vamos fazer agora o tratamento para corrigir. E, consequentemente, corrigindo isso, vai aliviar as dores. Ela fazendo o continuo do tratamento, ela vai recuperar a sua coluna, vai ficar boa desse problema e não vai sentir mais dor. Tá certo? Além disso, eu costumo ensinar posturas ao paciente. Eu explico como é a maneira certa dele sentar, deitar, levantar, fazer alongamentos de logo depois que acorda, imitando lá, ver o gato e o cachorro como é que faz quando ele acorda. Já viu lá? Se espreguiça todo e se alonga. O cachorro é engraçado porque parece que ele alonga até a língua, né? Que ele bota a língua assim para fora. Então, aprenda com o seu pãozinho lá, aprenda com o seu gatinho. Pois é, temos que fazer isso. Antes de levantar depois de acorda, tem que alongar primeiro. Tá certo? Então, vamos lá. Ela estava falando sobre que travou quando foi abaixar. Eu não consegui ficar em pé. Travou e você não conseguiu ficar em pé. Foi abaixar e travou. Por que aconteceu isso? Porque ela foi abaixar da maneira errada. Todo mundo abaixa como? Não é isso? Só a falta de fazer isso e você já sobrecarrega. Voltou. Pessoal, tá legal aí porque a internet deu uma queda aí. Hoje ela tá com esse negócio. Então, se eles estão ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? Dê um alô aí. Dê um feedback. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Pronto. Qual foi a parte que caiu? Foi quando eu abaixei? Mostrando. Já pronto. Então, como eu falei, ela abaixou da maneira errada. Abaixou assim. Como todo mundo abaixa, vai pegar alguma coisa. Então, eu estava falando que a pessoa tem o quê? A pessoa tem que se agachar. Joelha pra isso, é pra dobrar. Vai pegar alguma coisa no chão, se agacha. Dá pra pegar. Ou então, fazer um pêndulo. Mas aí é mais difícil, né? Fazer esse pêndulo assim. E quem pode bater a perna em algum lugar, etc. Mas você não pode sobrecarregar a coluna. Tá certo? Quando eu falei a questão de joelho, interessante. Quando a pessoa ajoelha, a pessoa vai ajoelhar pra rezar, né? Mas pra igreja e tal, ajoelhou tem que rezar. Então, ajoelha, por exemplo. Uma coisinha básica. Você tá ajoelhado aqui pra levantar. Aí tem que segurar alguma coisa. Segurar aqui e tal. É simples. Você vai levantar uma perna, ó. Dobre o joelho. Coloca a sua mão aqui, ó. E levanta. Normalmente. Pode ser um velho de 90 anos que vai levantar dessa maneira sem prejudicar a coluna. Então, você tem que ter postura. Um dos maiores problemas de coluna é o quê? Postura errada. Então, postura errada. Então, travou. E aí, ela ficou quantos dias com a coluna travada? Eu fui parar no hospital. Oi? Eu fui parar no hospital, na verdade. Fui parar no hospital. Eu não aguentava ficar em pé. Eu não aguentava ficar em pé. Eu fui arrastada até a cama pra poder deitar. E fiquei o outro dia inteiro sem poder andar direito. Pronto. Então, ela foi levada pro hospital. Carregada. Ficou sem andar direito e tal. Porque travou. Então, a postura. Então, dá a hora de corrigir a postura. Mas, vamos lá. Vamos fazer o tratamento, né? Vamos por partes aqui, tá bom? Então, eu vou pedir pra ela. Já foi orientada, né? A maneira certa de deitar. Primeiro, ela senta. Aí, vai ficar aqui. O quê? Em decúbito. Lateral, de lado, né? Após o cotovelo, a mão. Ó. E agora, isso. As pernas. E vai deitar em decúbito ventral. Barriga pra baixo. Vamos fazer a medição. Antes disso, aperta o coração. Certo. E vai lá no ordemzinho. E vira pra duas pessoas. Pronto. Pronto. Tem equipe técnica aqui. O pessoal. Que cuida daqui da equipe técnica e tal. Falando, ó. E é importante realmente. É porque eu não ligo muito pra pedir isso. Mas é importante, gente. Tá? Que você faça isso. Vai. Dê o coração. Curta, tá bom? E vai lá no aviãozinho, né? Lá em cima. E envia para mais duas pessoas. De repente, aquela pessoa que tem um problema de coluna. De repente, aquele amigo seu. Aquela amiga sua. Que tá interessada em conhecer sobre coluna. Sobre tratamento de coluna. Tá certo? Faz isso aí que já vamos começar. Vamos mostrar aqui. Deixa eu colocar a ficha dela aqui. A ficha de anamnese. E o diagnóstico. Só pra mostrar aqui. Ó. Aqui, ó. Você mede aqui pelo maléolo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O maléolo dela, tá? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui. Ó. Aí. Então. Faz aqui, ó. Tá vendo? Se fizer de outra maneira, pode dar errado. Na ponta do maléolo. Ponta do maléolo. Ponta do maléolo. Aí, tá vendo aqui meu dedo? É. Indicador aqui, ó. Tá vendo? Não fica certinho assim, ó. Ó. Como fica? Fica elevado. Então, aqui, ó. O que significa que a perna direita dela está curta? Porque ele está mais pra cima. Aí, eu peço ela pra levantar o braço. Lá na frente. Como se fosse nadar. Clênia. Lá na frente. Pronto. Levantou o braço. Mostra aqui. Eu mando ela levantar o braço do lado contrário. Perna direita curta. Eu mando ela levantar o braço da perna esquerda, ó. Tá vendo aqui? Acerta. Abaixa o braço. Abaixa o braço. Volta ao normal. Pronto. Então, significa que é por causa do problema na coluna. Um curtamento de perna. Justamente na região do quadril. Pronto. Agora, Clênia, por favor. Coloque seu rosto aqui, ó. Abra mais isso aqui. Já está com máscara e tal. Para respirar melhor, né? Abra mais. Faz um buraquinho aí. Avisa aí que vai desativar os comentários por um momento. Pronto. Para atrapalhar. Porque o cliente, entendeu? Pronto. Nós vamos desativar os comentários por alguns minutos. Para não atrapalhar. E no final, vamos abrir para os comentários, viu, pessoal? Só um momentinho aí. Tá bom? Vamos lá. Passei álcool nas mãos. Bom, como eu falei, ela tem uma hipelordosezinha. É uma coisa boba, né? Mas que causa o desajuste. Seguindo a minha mão aqui, ó. Ó. O dedo, ele vai. Não segue o processo espinhoso. Dedo aqui, ó. Ó. A direção seria essa aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Mas aí, aqui já chega mais para cá. Tá vendo? Não fica certo, ó. Tá? É um pouquinho, mas causou o que? O bloqueio. Explicando que bloqueio é o bloqueio do sistema nervoso. Há um desajuste na coluna. Aí bloqueia o sistema nervoso. Atingindo a raiz nervosa. Aí vem a dor. Ou causando problema em outra região. Então, de qualquer forma, ainda que ela só se queixasse de um problema só na região sacra ilíaca. Pode dobrar aqui, Cleminha? Dobrar um pouquinho aqui. Pronto. Vai ver mais aqui a região lombar. Na região aqui, ó. Na região sacra. Região sacra ilíaca. O ilíaco, o osso ilíaco, isso aqui, tá? Eu sempre começo a fazer o tratamento na região torácica. Vamos liberar a região torácica, a região dorsal. Ainda que não tivesse o problema aqui da pequena escoliose. Tá? Porque é uma região que tem maior quantidade de vértebras. Isso é um bloco de osso em cima do outro. Uma vez um bloco de osso desajustado, vai desajustar, vai afetar todos os outros. Então, eu começaria por aqui da mesma maneira. Antes, eu dou uma massagem, tirando mais a tensão aqui, ó. Ó. A tensão da musculatura. Costal, ó. Tá? Alongo, ó. Estico. Ó. Opa! Estalou aqui, não foi? Olha. Só no alongamento, já tá desbloqueando. Que maravilha. Ó. Com o braço, assim. Meu método de coloplaxia é um método diferente, gente. Não é só chegar, papá, e fazer a manobra só. Pra ajustar, não. Tem todo um processo. Antes e depois. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, já que tá pequena escoliose, vem daqui, ó. Nessa região aqui. Eu coloco minha mão assim. Tá? Lateral. A outra aqui, como apoio. Peço pra ela inspirar. Máscara. Peço pra ela inspirar. Ela inspira, enchendo todo o pulmão de ar. Tá? E depois solta com a boca aberta. Viu? Devagar, tá certo? Olha. Pode haver. Doer um pouquinho, mas vai aliviar logo depois que eu fizer o ajuste. Tá bom? Pode haver um estalido. Não se assuste. Pode haver um estalido. Então, inspira. Solta o ar. Isso. Opa! Continua inspirando. Respira. Solta o ar. É. Ouviram os estalidos? Pois é. E aí? Doeu? Não doeu? Beleza. Que massa. Às vezes causa uma dorzinha. Mas, logo depois, alivia. Tá bom? Fazer aqui um ajuste em pressa nessa região. Bora. Vamos lá. Inspira. Solta o ar. Isso. Agora aqui da parte superior para inferior. Inspira. Solta. Solta o ar. Isso. Muito bem. Desça mais um pouco. Tira a cabeça aqui da cabeceira, do buraco aí. Desça mais. Desça mais. Então, fica com a cabeça de lado, por favor. O lado de lá primeiro. Isso. Bom, como segue aqui, ó. A pequena escoliose é da região lombo, dorsal, seguindo a região da cervical. Então, até precisamos desbloquear aqui a torácica superior. Então, ó. Coloca a mão aqui. Levanta aqui um pouquinho o queixo. Isso. Vou fazer uma rotaçãozinha aqui no pescoço. Solta o ar. Ó. Isso. O outro lado. Tá? O mesmo procedimento aqui. Ó. Isso. Solta o ar. Muito bem. Beleza? Vira o outro lado agora da cabeça. O outro lado onde estava. Pronto. Dá uma alongada aqui. O outro lado também. Beleza. Muito bem. Então, aqui cuidamos da questão das coliose. Vamos agora para a região lombar e sair aí pela rodose aqui. Tá certo? Antes disso. E antes disso. E antes que a região lombar. Antes disso. Na região lombar. Vai lá. Curta, curta. Vai lá no aviãozinho. E mande para pelo menos umas duas pessoas. Vamos lá então. Ó. Agora vou pedir para ela ficar de lado. Fica de lado, ó. De lado. Agora de frente para mim. Ok. Ó. O apoio da cabeça. Muito importante. Ó. Não pode lidar com a região lombar sem botar o apoio da cabeça. Chegue mais para ficar um pouquinho. Mais para a ponta da maca. Muito bem. Rotacionela aqui. Isso. Assim. Ok. Ó. Beleza? Deixar retinho aqui, tá? Eu quero. A região lombar. Aqui. Descer mais. Eu quero pegar mais em cima um pouquinho. Beleza? Vamos lá. Ó. Ó. Inspira. Solta o ar. Muito bem. Eu já vou descer mesmo lado. Na região sacra ilíaca. Tem curtamento de perna a perna direita. É o outro lado. Mas a região sacra aqui precisa ser desbloqueada. Então. Inspira. Opa. Doeu? Mas encaixou alguma coisa. Igual a boneca barba. Tá encaixando aí as peças, né? Maravilha. Então. Perna direita. Outra perna. Agora vamos para o outro lado. Aliás, bota a cabeça dela para lá, né? É. Pronto. Deixa eu tirar esse negócio aqui, ó. Esse negócio já está higienizado. Oi? Esse lado mesmo. Esse lado mesmo? Pronto. Tá aqui. Chega pra cá. Chega mais pra pôr no da maca. Chega mais. Ok. Aqui. Cabeça assim certinha. Vamos lá? Ó. Rotaciona. Isso. Isso. Agora a cabeça não vai não. A cabeça fica aqui, ó. Isso. Muito bem. Então aqui. Mesmo processo. Região novar. Vamos lá. Ó. Inspira. Opa. Você está crocante. Virando biscoito crime crack. Então para o encurtamento de perna aqui. Então vamos lá. Região sacrilíaca. Abre a perna aqui, por favor. Coloca a mão aqui. Beleza. Cabeça certa lá. Isso. Vamos lá. Maravilha. Tá? Fica de barriga pra cima. Isso. Deixa eu tirar aqui. Acerta aqui. Isso. Perna direita é essa. Vamos botar essa perna aqui pra... Muito bem, garota. Vamos lá. Agora você vai ficar de lado. Qualquer lado. Você vai sentar. Fica de lado primeiro pra poder sentar. Senta. Vai jogando as pernas pra... E senta. Pronto. Beleza. Pronto. Chega pra lá. Oi? Pronto. Aí já dá. Pronto. Chega pra cá. Pronto. Agora você já vai jogar a perna esquerda pra lá e montar como se fosse numa moto, numa cena de um cavalo. Muito bem. Chega pra trás um pouquinho. Mais um pouquinho. Beleza? Ó. Agora bota a mão aqui, ó. Atravessando aqui. Pronto. Segura aqui acima do pulso dela. Beleza? Aqui ainda é pro processo aqui da lordose. Um, dois, três. Ok. Aqui. Mais em cima. Muito bem. Quanto estalido, nem sempre existe estalido. Já houve estalido. Mas estalido... Não quer dizer que não houve o ajuste. Estalido é quando há o atrito entre as articulações que gera o estalido, né? Quanto formando-se em pequenas bolhas de ar. Opa. Aqui já houve, né? Houve estalido. Muito bem. Ok. Agora você vai descer, por favor. Isso. Levanta. Você vai ficar assim, ó. Assim. Tá? É, é joelho dobrado. Ok. Vou subir mais um pouquinho pra não machucar sua virilha. Pronto. Aqui. Específico também, que eu já fiz. Pra questão da lordose. Ó. Ok. Minha mão na região, na asa helíaca. Beleza. Doeu a virilha na maca? Doeu aqui a virilha na maca. Pronto. O outro lado. Ó. Era pra ter mostrado antes, né? O ombro mais baixo que o outro. Indicando a lordose, a pequena escoliose, mas beleza. Pronto. Pode levantar. Pronto. Aqui. Cadê a cabeceira? Daqui. Ó. Põe mais devagar também, tá? 50. Certo. Tranquilo. E aí vai dando o quê? O coraçãozinho, né? Like. É like, é curtida, é comentário e compartilha. Tá feliz, hein? Acho que não tá doendo mais. Mas... Mas... Sente aí de novo, por favor. E deita. Isso. Ó. Já sabe como deitar. Coloque aí o rosto. Tá bom? Mais uma ajustada aqui, ó. Mãos na asa helíaca. Tá? Inspira. Vai. Inspira. Agora solta o ar. Ah. Muito bem. A perna direita. Já fiz o procedimento lá. Láser líquido para o encurtamento. Ó. Mas aí vamos mudar mais um ajustado aqui. Um ajuste coxo femoral. Tá? Levanta aqui. Pega por essa região aqui, ó. No joelho. Pega no joelho aqui. Apoio aqui no meu braço. Encosta aqui, ó. Na região helíaca. Aqui do lado. Ó. Puxo para mim. Abro e empurro. Tá? Muito bem. Muito bem. Depois tem a massagemzinha. Agora vamos medir aqui. Por aí já está o procedimento. Tá? Desce mais um pouquinho. Tira. Isso. Vamos fazer a medição agora? Será que melhorou o encurtamento? Resolveu? Será? Será? Vamos lá. Ó. Maléulo com maléulo. Ó. Não vou nem botar o dedo aqui, ó. Tá vendo o risco aqui? Azul com azul se encontrando. Ponta do maléulo com maléulo. Dá para ver aí, Anderson? Dá sim. Ó. Encostou aqui. Vou botar o dedo aqui, ó. Cadê o encurtamento? Já foi. Preciso fazer mais ações. Tá? Que não é só essa. Por causa do sistema nervoso, volta um pouquinho a ficar desviado e depois vai melhorando. Pronto. Agora eu vou pedir. Pronto. Coloco a cabeça lá. Mais lá um pouquinho. Depois disso, o que é que eu faço? Eu dou uma pequena massagem, tá? Na região da coluna dela, que é para acalmar o sistema nervoso. Estabilizar a coluna. Se tá furado. Tá, tá furado. Tá furado. Tá, tá de máscara, né? Mas tá respirando bem, né? Pronto. Então eu dou uma pequena massagem na região da coluna, tá? Nessa região das costas. Aqui, ó. Na região da escápula. No trapézio. No pescoço e tal. Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso. Já a coluna é justamente a coluna do sistema neuromúsculo esquelético. O sistema nervoso é muscular e esquelético que compreende ossos e articulações. Então, eu faço isso porque acalma o sistema nervoso, estabiliza a coluna mais rápido, consequentemente, há uma recuperação mais rápida. Beleza? Então, nós vamos encerrar, quer dizer, aqui. Dá tempo de fazer a questão da massagem? Dá tempo? Ah, então dá beleza. Porque o Instagram é só até uma hora, né? Pronto. Abre aqui, por favor. Então, pronto. Você já observa como é a massagem. Não precisa ser exatamente massoterapeuta. Quem é massoterapeuta? Pegou, como dizia lá a minha avó e minha tia, lavou a égua. Entendeu? Antes da massagem, coraçãozinho. Isso. Curto. Aviãozinho. Coração, aviãozinho. Aviãozinho para você enviar, para pelo menos mais duas pessoas. Massa. Boa ideia, boa ideia. Vamos lá? Qual é a sugestão? Vou abrir os comentários para a pergunta aqui. Pronto. Massa. Abra os comentários já para a pergunta enquanto eu estou fazendo a massagem. Hoje não par de sentido na missa. Como dizia também minha avó, que Deus a tenha. Ó. Passa o óleo. Pessoal, vocês podem agora tirar dúvida. Falar agora, tá? Perguntar. O que acharam. O que eles acharam. O que estão achando. O que acharam. Da live, o que acharam. Entendeu? Depois, ela vai levantar aqui e vai dizer como é que ela está se sentindo. Como é que está. Vocês viram que ela levantou ali e já queria voar. Estou fascinado. Obrigada. Está pronto. Então, aqui. Na região aqui na pós-transversa, eu passo os meus dedos polegares. Primeiro, quando surgir pergunta, ele me fala. Beleza. Está perguntando se a quiropraxia resolve tipo a cifose. Com certeza. A quiropraxia, ela corrige todo e qualquer problema de coluna. Sem exceção. Tá? Então, aqui. Processo espioso passando aqui do lado. Do lado da apófise transversa. Ou do processo transverso. O pessoal está pedindo para antes de terminar, você perguntar para a paciente de 0 a 10. Claro. Vou perguntar. Então, aqui. Em toda musculatura aqui costal. Tá? Aqui tem alguns nódulos, né, Clem? Quanto tempo dura a sessão, dependendo do caso? Dependendo do caso. 15, 20 minutos. 30 minutos. Como eu dou depois da massagem. que eu levo uns 15, 20 minutos também dando essa massagem. Tá bom? Agora. Peraí. Se eu não. Passa aqui. Ó. Agora. De cima para baixo. Da parte superior para inferior. Pode mandar pergunta aí, pessoal. Quanto a sessão resolve um desvio de coluna? Vai depender do caso. No caso dela aqui, por exemplo. Mas quatro sessões é a solução. Para resolver. Vai do caso. Se a pessoa tem uma vida sedentária ou não. A idade da pessoa. Leva tudo isso em conta. Como é a musculatura da pessoa. Leva em conta. Tá? Ela pode vir uma vez por semana. Ou duas vezes por semana. Para concluir. Pessoas com artrose na coluna. A quiropraxia pode ajudar? Olha. Pode. Sim. Mas. Porque essa artrose. Houve um desvio e tal e tal. Mas a pessoa com artrose. Não deve se fazer a quiropraxia. Tá? Porque está endurecida. Pode na questão de desvio. Ou na região que está. Que não tem essa artrose. No local que está a artrose exatamente. Da coluna. Não pode mexer. Então eu vou supor. Que está com artrose na região lombar. Você não vai poder mexer aqui. Pode mexer na região torácica. Mas na região lombar não vai poder. Porque artrose é endurecimento. Enrejecimento. Então. Quando mexe lá. Isso vai ser muito dolorido. E vai prejudicar a pessoa. Artrite não. Artrite é inflamação. Mas artrose é endurecimento. Enrejecimento. Então. Não é bom fazer. Tá? Existem técnicas para autoamplicação. Eu ainda não conheço. Eu quando tenho algum problema. Procuro fazer alongamentos. São alongamentos. 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 Exercício. Que me ajuda bastante. E quando não resolve. Eu procuro. Um aluno meu. Aí faço. Qual o valor da sessão? Olha. Eu cobro um valor. Mais acessível. Para. Para as pessoas. Tá? Para que. Quase todos. Se não for todos. Quase todos. Têm acesso. Eu cobro. 100 reais. A consulta. A primeira vez. E 150 a sessão. Tá? Por exemplo. Uma. Futura aluna. Mandou uma mensagem. Dizendo que ela. Foi um crioplaxista. Exigiram dela. Que deveria fazer. Muitas sessões. E uma consulta. Custou. 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 300 reais. E as sessões. 280. Geralmente. Isso é do valor. Vai depender. Onde é. O consultório. No local. Que abrir o consultório. É no shopping. O local nobre. Vai depender. Mas. Eu cobro um preço. acessível. Para que mais pessoas. Possam se beneficiar. A piraparaxia. Resolve. Hernia de disco. Com certeza. Resolve-se. Hernia de disco. Livra muitas pessoas. De ter que fazer. Uma cirurgia. Cadê aqui? A não ser que a hernia. Esteja. Estrangulada. Ou estrangulada não. Sequestrada. Tá? Quando o líquido. Esse líquido gelatinoso. Chamado núcleo puposo. Sai. Realmente. Da parte do disco. Desidrata. Aí. Às vezes. A intervenção cirúrgica. Mas. Se a pessoa não quiser fazer cirurgia. Pode alinhar a coluna. E vai ter uma melhor qualidade de vida. Agora. Tem que agora fazer. Praticar exercícios. E fazer alongamentos. Vamos lá. Pode perguntar aí. Enquanto eu estou fazendo a massagem. Tá doendo? Ou se dormir. Pagar mais caro. Pessoas com fibromialgia. Podem fazer. Naquilo praxí. Pode. E ajuda muito. E além da quilo praxia. Tem que ter uma massagem. Uma massagem específica para fibromialgia. Porque nos pontos. Vários pontos. Da musculatura dói. Então a quilo praxia. Ajuda bastante. Porque. Melhora o fluxo do sistema nervoso. Já que. Geralmente. A fibromialgia. Tem muito a ver com o sistema nervoso. E emocional. O estalo. É necessário para garantir o ajuste. Não. Tem vezes que não é percebido o estalo. O estalo não é garantida. Não é garantia que houve o ajuste. Às vezes não há estalo. Mas houve o ajuste. O estalo é quando existe o atrito. Ali. Entre uma cartilagem e outra. E tal. Para criar pequenos bolhos de ar. E ver o estalo. Mas muitas vezes não tem o estalo. Mas o ajuste é garantido. Onde é seu consultório? E o valor da seção no pacote? Eu moro aqui em Aracaju, Sergipe. Cidade maravilhosa. E o valor da consulta. É 100 reais a primeira vez. A seção é 150. E a pessoa no pacote vai pagar 130. Só que o pacote sabe como é. A pessoa paga todas as seções de uma vez. E vai fazendo. Qual cirurgia? É contraindicação? Em coluna é. Fez cirurgia. Não mexa na coluna. Foi na lombar. A cirurgia. Não mexa na coluna dela. Nem na cervical. Não mexa. Fez cirurgia. Não mexa. Qual o risco de prejudicar? Se houver uma prótese, por exemplo, e tal. Pior ainda. Como eu falei. É um conjunto de ossos em cima do outro. Bloco de ossos chamado vértebras. Que forma a coluna. Você mexe no bloco daquele. Vai afetar o outro. Então não mexa. Que você pode prejudicar a pessoa. Alguma prótese, alguma coisa. Pode dar uma massagem. Mas se você quer a aplaxia, não. Vou fazer outra pergunta aqui. Continue dando lá o coraçãozinho. O aviãozinho para mostrar para outras pessoas. E a live vai ficar gravada. Eu estou gerando muita dúvida sobre isso. A quiropraxia resolve hérnia de disco? Quais os tipos que a quiropraxia resolve? Resolve. Pronto. A quiropraxia resolve hérnia de disco. A hérnia de disco, quando ela é protusa. Tá? Rapidinho aqui. Ela é protusa. Saiu um pouquinho. Apontou. Protusa. Apontou. Tá? Quando ela sai mais ainda, ela é uma hérnia extrusa. Saiu muito e tal. Que hérnia quer dizer que saiu para fora. Quando ela é sequestrada, que o líquido gelatinoso, o núcleo pulposo, saiu, desidratou, que ela é formada por um núcleo. Ela é formada de estrutura fibrosa e cartilaginosa. E tem um líquido no meio, um líquido no núcleo pulposo. Então, o que acontece? Quando sai, perde toda a sua forma de amortecedora, cola um osso no outro. Aí é necessário ter a versão cirúrgica. Mas, como eu falei, se a pessoa não quiser submetendo a cirurgia, pode fazer a quiropraxia. O quiropático experiente vai saber que nenhum local não pode mexer, mas pode tirar a pressão mais acima da coluna ou mais abaixo e tal, para aliviar a pessoa. A observa, dizendo que a hérnia é sequestrada. Dá jeito? Pronto. Dá jeito, sim. Você não quer fazer uma intervenção cirúrgica, vai ao quiropata, explica para ele. Você já tem um exame de imagem, com certeza, localizando de uma vértebra. E vai fazer alinhamento da sua coluna mais distante de onde está realmente essa hérnia sequestrada. Você vai ter a melhor qualidade de vida. É muita coisa. Tem que fazer exercício. Um dos melhores exercícios a ser praticado é o pilates. Tá? Para fortalecer a musculatura da coluna. É muito bom. Qual a cidade do seu consultório? Aqui em Aracaju, Sergipe. Pode estar perto ou longe de você. Mas é aqui em Aracaju, Sergipe. Quanto tempo dura para se formar um quiroprata? Olha, eu ofereço o curso. O curso que eu ofereço é de forma, a metodologia online, a pessoa leva no mínimo seis meses para se formar há doze meses. Vai depender da disponibilidade. Mas é no mínimo seis meses o curso que eu ofereço. Beleza. Eu quero ser sua aluna, anuncia laborais, massoterapeuta. Pronto, Ângela. Como é que faz aí para agora? É vai lá no link da bio? Como é? Explica aí a equipe técnica. Para entrar em contato. No zap, no link da bio tem o zap. Tem um aluno lá no direct. Pronto. A gente entra em contato. Pronto, valeu. Por sinal, vamos abrir uma turma. Poucas vagas para uma turma. A última turma do ano. Na segunda-feira. Abre-se turma, fecha. A gente não sabe quando vai abrir mais. Mas segunda-feira vamos abrir inscrição para uma nova turma. E quem se matricular na segunda-feira, ganha o quê? Pronto. E quem se matricular logo na segunda-feira, fizer sua inscrição, vai ganhar bônus. O bônus inclui uma consultoria, uma afiliação na ordem da OTCB. E ainda tem um desconto de mil reais. Tá certo? Só no primeiro dia, na segunda-feira. E corre o risco de quem não se inscrever na segunda-feira, não garantir sua vaga. Porque as vagas são limitadas. Olha, a Kézia, está dizendo aqui, essa massagem é show. Ah, Kézia, eu conheço a Kézia. A Kézia gosta de tomar massagem comigo, né? Então eu conheço. Olha, a gestante pode fazer sim, tá? O quiropático experiente vai fazer a massagem na gestante, vai depender de quantos meses ela tenha. Agora, é uma forma diferente, não é como se faz a mulher que não seja gestante. Mas pode fazer sim, aliviar as dores lombares e tal. Tem que ter muita precaução para fazer, mas pode. A quiropraxia resolve a hernia de hiato? A hernia de hiato? Olha, ela vai ajudar, como eu falei, tá? Ela vai ajudar, a hernia de hiato, ela vai ajudar. Mas, não vai resolver totalmente o problema, tá? A quiropraxia ajuda em várias coisas, porque é o, como é que diz, o desbloqueio do sistema nervoso. Então, vai ajudar. A quiropraxia não é o mais indicado. A quiropraxia trabalha em outras áreas, além da coluna? A palavra quiropata quer dizer manipulação com as mãos, em todas as áreas, todas as articulações do corpo. Pedir agora para a clênia levantar, dizer como está se sentindo, né? Então, todas as articulações. Agora, como é muito extensa, dividir-se a quiropraxia, limita mais até a região pélvica, tá? Ajuste coxo, femoral e a osteopatia vai mais além, entendeu? Para manipular toda e qualquer região. Mas, a quiropraxia quer dizer isso, manipulação com as mãos de todas as articulações. O pessoal está falando aqui, fala sobre o seu curso. Daqui a pouco eu falo. Vamos ver aqui, ó. Levante aí, por favor. Levanta. Vamos ver como é que você está. E aí? Anda um pouquinho para lá, para cá. Fala aí, você está ao vivo, não oculte. Isso é muito bom. Fale alto para o pessoal ver. Isso é bom. Deixa eu botar o lapela. Vamos lá, vamos lá. Vou botar o lapela aqui. É, vem aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, isso é muito bom. Pelo amor de Deus. Como você está se sentindo? Gente, eu estou leve. Estou leve, 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 leve. Pronto. E a dor? Zero. Zero, zero dor. Maravilha. Gostei. É necessário, mas com a exceção, vamos fazer para você ficar totalmente zerada. Gente, like, compartilha, comenta. Vale muito a pena. Maravilha, maravilha. Então é isso aí. Pronto, sobre o meu curso. Meu curso é composto por... Não, não, não. O pessoal está perguntando. Manda ela dar a nota de zero a dez. Ah, sim. Ela tem que dar a nota de zero a dez. De zero a dez. Gente, de zero a dez é pouco. Se você dizer era mil, era mil. Gente, é muito bom. Você não tem noção não. Relaxa na hora. A dor vai embora. Ó, gente. Ela não deu nem zero nem dez. Deu mil. Agora pronto. Ficou sem nota ou deu uma nota a mais? Pronto. Meu curso. É um curso 100% online. Ele se compõe de 10% de aula prática, 90% de aula teórica. Ele é composto de apostilas, aulas gravadas, detalhadamente, em vários ângulos e tal. Encontros ao vivo, online, para o aperfeiçoamento da prática e avaliações. Então a pessoa, ao entrar na turma, começar a fazer o curso, ela tem até seis meses acompanhado, doutor de suporte, para ela concluir. Se ela não concluir em seis meses, ela tem mais seis meses para concluir seu curso. As aulas gravadas funcionam com os encontros ao vivo? Os encontros ao vivo, os encontros ao vivo, é marcado, agendado mensalmente, para a gente fazer o aperfeiçoamento da prática. A pessoa estudou a região torácica, por exemplo. Então vamos fazer o aperfeiçoamento da prática na região torácica, tirar todas as dúvidas ali e tal. Ensina como fazer, como começa, a primeira longanda, etc. Tudo detalhadamente, tá certo? Lembrar mais do que? Pronto. Que o carrinho vai abrir dia 14, segunda-feira, às 6 horas da manhã. Quando o carrinho abrir, eu vou sentar no link, lá você vai ter na página, antes de decidir se vai fazer o curso ou não, você vai ter alguns vídeos e tal, para ver o resumo do curso, como é que funciona tudo direitinho. E você que me acompanha, tá vendo meus vídeos, como é, nas redes sociais, aí no Instagram, no YouTube, etc. Entendeu? Mas entre em contato, que a gente dá mais detalhes sobre isso. Ah, tem uma live, já tá gravada lá. Tem um link, né? O link que a gente manda da última live que eu fiz ontem, da semana que eu vou praticar na prática, onde eu explico detalhadamente, inclusive, sobre a legalidade do curso, que você legalmente pode se tornar um criopraxista, como terapeuta criopraxista. Existem três formas. A pessoa que fez fisioterapia, fazer uma especialização. A pessoa que faz uma faculdade de 4 a 5 anos, ser um bacharel em criopraxia. E a pessoa que faz um curso técnico como o meu, que pode ser um criopraxista. É porque é um curso totalmente prático. Por ser totalmente prático, você conclui mais rápido e já começa a fazer atendimento também mais rapidamente. Tá certo? E quando é que o carrinho... O carrinho vai abrir segunda-feira, dia 14, 6 horas da manhã, até as 23 horas e 59 minutos, onde você vai ter todos os benefícios, bônus, inclusive um desconto de mil reais. Pronto. Então, a pergunta aqui eu não entendi muito bem, mas não sei se o senhor conhece o termo. A quiropraxia resolve a DATM? A DATM, né? Já é um problema da osteopatia. Acho que é isso. É. ATM. Né? Beleza. Minha irmã tem enxaqueca devido à reação chicote da cervical. A quiropraxia resolve? Claro, com certeza. O chicote. Então, ela sofreu algum acidente, né? Bem provável. Ela sofreu um acidente de modo. Aí o pescoço fez isso, né? Sim. Pronto. Resolve. Claro que sim. Já deve, já devia ter feito há muito tempo o ajuste. Olha, tem uma pessoa me perguntando. Qual o valor mensal do curso? Explica aí. Não. O valor não é mensal. Você vai pagar de única vez e fica estudando. Por sinal, você tem acesso vitalício à plataforma. Enquanto existe internet, a Hotmart fica na Hotmart. E meu suporte também é vitalício. Vou estar sempre ali dando suporte, mesmo depois de ser formado ou formada, te ajudando, te orientando. Até hoje, alunos meus, esses alunos que já se formaram, estão lá e eu dou orientação. Manda exame de imagem, fotos e tal para me auxiliar. Tá certo? Doutor do suporte. É vitalício. Sobre o valor do curso, vamos mandar um link da live que explica lá direitinho. Pronto. É sobre o valor, vamos mandar uma live que vai explicar direitinho lá todos os benefícios. E principalmente, a maior dúvida das pessoas não é fazer um curso de criopraxia. É se ele pode atuar fazendo um curso de criopraxia. Se ele pode legalmente montar um consultório e atender. Pode sim, com o meu atendor. Eu já sou criopraxista há 20 anos. Tá certo? Não fiz faculdade, nem fiz fisioterapia. Eu sou um técnico em criopraxia. Tá bom? E você também pode ser, se assim desejar. Para pessoas com bico de papagaio, é bom? Claro. Excelente. Excelente. É o que resolve. O bico não vai deformar. Tá certo? Mas vai tirar a pressão ali para que a pessoa não sinta mais dores. Tá certo? Esteticista? Esteticista? Meu problema é esse mesmo. É a linha de disco sequestrada. Os médicos disseram que eu ficaria paraplégica ou tetraplégica se eu fizesse a cirurgia. Me envia, por favor, seu endereço no meu zap. Pronto. Dê um aluno lá no direct. Dê um aluno no direct lá. Dê um aluno no direct. E você não absorva essa crença. Vários casos. Pronto. Vários casos. Ó, os médicos aqui é uma... Tá certo aqui. Tá vendo a frente. Tá ao contrário. Ah, ao contrário. A frente aqui. Pronto. É uma paciente, um caso atual até, que eu estou resolvendo. Então, os médicos disseram que esse caso, por exemplo, não tinha solução. Tinha que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia iria custar 110 mil reais. Certo? Em 2018. Mas, sinceramente, o médico falou que ela corria o risco de 90% de ir para a cadeira de rodas. Tinha 90% de chance de ir para a cadeira de rodas. Então, ela estava desesperada de solução. Eu dei uma entrevista na rádio. Ela ouviu e tal. Entrou também nas redes sociais e me procurou. E veio para fazer a avaliação. Fiz. Já fiz. Já estou na quinta sessão com ela. E ela, na terceira sessão, tem um depoimento que está aí no Instagram. Qual o nome lá do vídeo que tem o depoimento dela? Não está no feed, não. Ah, não está no feed. Foi para o Stories. Onde ela falando na terceira sessão, como ela está se sentindo. Então, não tenha essa crença que você vai ficar aleijada, numa cadeira de rodas. Não tem. Procure recursos. Só não há jeito para a morte. E tem pessoas que ainda dizem que há, viu? Mas, só não há jeito para a morte. Então, não se renda a essa crença. Porque o médico não é Deus. Ninguém é Deus que pode determinar. Você vai... Seu destino é esse. Não, não aceita. Você pode mudar seu destino. Tá bom? Olha, tem uma pergunta aqui. O esteticista pode fazer o curso? Pode, sim. Você pode começar do zero. Geralmente, as pessoas... O público-alvo que a gente procura é profissional de educação física, professor de artes marciais, maçoterapeuta, terapeuta naturalista, culturista. São pessoas que já têm uma técnica mais com o corpo. Mas a pessoa pode começar do zero, sim. Tem muitos alunos que começaram do zero. Isso dá muito bem. É só se dedicar para... Estudando certinho para fazer uma boa avaliação. Sou fisioterapeuta e gosto muito de Quiro. E você é show. Parabéns. Obrigado. Eu agradeço. Quais os profissionais que podem fazer o curso? Os profissionais que podem fazer o curso. Como eu falei, professor de artes marciais, o próprio fisioterapeuta, claro. O mais indicados, o maçoterapeuta. O profissional de educação física, o professor de pilates. E por aí vai. E você também não é. Você também não é. Mas o tonto, né? Tonto. E você tem o desejo. Porque, como eu falei, é o curso... Olha, gente. Essa metodologia que eu criei, metodologia online, sou muito criticado, mas daqui a pouco está todo mundo fazendo isso. Tá? É o método onde eu separei os mais eficazes ajustes quiropráticos de maneira bem segura, que rara, não tem nem como acontecer. Você lesionar uma pessoa. Eu trabalho há 20 anos, nunca lesionei ninguém. Ó, Valério aqui, ó. Eu quero muito fazer este curso, mas pelo fato de ser online, fico com medo de não aprender a manipular corretamente. Pronto. O fato de ser online, ficar com medo de manipular corretamente. Você vai ver várias lives com aluno. Você vai ver várias lives com ex-alunos que aprendeu de maneira online. Porque é um método feito adequado. Onde eu vou estar com o modelo aqui, você com o modelo lá, ensinando como fazer. Ó, pega assim, coloca a mão assim, não vai de vez. Primeiro faz o alongamento. Sua postura é essa e aquela. E você aprende facilmente, sem problema nenhum. Tá certo? Já tem alunos formados e exercícios. Tem alunos formados. Nem só aqui no Brasil, como no exterior. Ou no Japão. Tem uns que trabalham no SUS, são dois, um no Pará e outro no Maranhão. Entendeu? Você divide num boleto ou é só cartão? É, o boleto da Hotmart não divide. Porque você compra pela Hotmart. A gente dá todo o suporte, mas vem comprar lá a Hotmart. Boleto não divide lá. E nem tem a opção de você pagar boleto e cartão. Divide no cartão, sem juros. Mas se você tem contato com a gente, dá um jeito para você pagar uma parte no boleto e outra parte no cartão. Tá certo? Vamos lá. Entre lá pelo direct e tal. A gente dá o WhatsApp. Então, vê o WhatsApp na bio. Entre diretamente com o WhatsApp. Você vai falar direto comigo, com a equipe técnica. A gente vai ajudar. A menina que perguntou lá do que eu disse que dei a ATM é a disfunção da articulação temporomântica. Isso, isso, isso. ATM. Então, o osteopata é o mais indicado para resolver o problema. Dá um pouquinho a como faz o procedimento, mas vai te ajudar bastante. Veja também se não é o problema dentário que você tem, viu? A questão também vai ao dentista. Tem que ser junto, né? É muito disciplinar. Dentista e osteopata. Viu? Viu? Ok, mais perguntas. Espera, um momento. Clínia, sente um pouquinho se você vai dormir em pé. Tá relaxado, não tá? Abraço e saludo. Olha, eu falo espanhol, né? Salude, né? Saludo. Saúde. Graças, então. Graças, muito assim. Ivan, Ivan dos Estados Unidos. Ivan tá aí. Ivan, meu. Alô, Ivan, responda, por favor, se Ivan pudesse falar. Ivan tá aprendendo online. É possível, Ivan, aprender online? Ele poderia falar. Mas tem uma live com o Ivan falando sobre isso lá. Tem uma live lá. Essa live ficou, ficaram gravadas essas lives. Dos alunos. Dá pra chamar Ivan? Chama Ivan rapidinho, então. Cinco minutos. Pode chamar Ivan. Ivan, você pode entrar aí pra falar com a gente? Vamos chamar você, Ivan? Entra aí, Ivan Capra. O Ivan vai falar. Ele tá estudando e aluno. Se é possível aprender online. Ele tá lá nos Estados Unidos. Peraí, peraí. Manda ele chamar você aí. Oi, Ivan, chama aí, Ivan. Não achou o Ivan pra chamar? O Ivan vai responder essa pergunta. Eu acho que ele não tá online. Ivan não tá online? Eu acho que ele não sai. Eu acho que ele saiu. O Ivan é... Ele falou aqui... É na... Eu tô aprendendo dos Estados Unidos. Pronto. O Ivan falou. É até eu tô aprendendo dos Estados Unidos. Ele é aluno. Tá aprendendo. Eu moro nos Estados Unidos. E é de forma o quê? Online. Deise. Sou maçoterapeuta formada há 11 anos. E na época fiz algumas técnicas de criopraxia no curso. Parabéns, mano. Eu confio muito no seu profissionalismo. Beleza, Deise. Você é sensacional. Oi, Ivan. Ivan aqui, ó. Ivan, agora... Pode sim. Oi, Ivan. Manda ele chamar você aí. Ivan, me chama aí, por favor, pra você entrar agora ao vivo. Na live, rapidinho. Chama aí, Ivan. Ele tá aí. Pronto, Ivan. Chama aí a gente, então. Não tá aparecendo pra chamar Ivan? Ah, não tá aparecendo pra chamar ele também. É um problema técnico, então. O meu não tá aqui, não. Tá aqui. Tá aí no bolso de Anderson. Entendeu? Pra chamar o Ivan, porque Ivan poderia responder essa pergunta pra você. Se é possível aprender online. Ó, José... José Quiropraxia, massa terapeuta. Estou fazendo o curso do doutor Baruco, do professor Baruco. Estou amando. É online, né? É online, seu José. Muito bem, José. Será que pode chamar o José, então? Eu quero o Telegram. Pera aí. Ivan, beleza. Vou chamar o Ivan aqui. Ivan, vamos te chamar. Você vai falar para o pessoal da live? Pronto, vamos lá. Ivan, fala aí. Vamos lá, Ivan. Ivan, meu filho, como é que vai? Beleza, então? Tudo certo. Então... Oi, Ivan, eu digo no caso se é possível atender de forma online. É preciso ter o celular para receber aí, Ivan? É possível, professor? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Olha, eu já estou atendendo na média de... de cinco pacientes toda noite aqui em casa, certo? Cinco, seis clientes, porque eu trabalho de dia numa outra companhia. E durante a noite hoje eu tenho seis atendimentos para fazer. Vai começar daqui uns 20 minutos, vou começar a atender para mais ou menos meia-noite. E olha... Pronto, e você aprendeu como, Ivan? Olha... Online ou presencial? Todas as técnicas eu aprendi com a senhora online, assistindo todas as videoaulas. E todas as minhas dúvidas o senhor solucionou automaticamente via WhatsApp pelo particular. Assim que eu já tinha dúvida com algum cliente, eu mandava o WhatsApp para o senhor, o senhor me respondia. É um atendimento extraordinário, sabe? É muito bom, sabe? E eu fiz o curso de massoterapia com o senhor, fiz o curso terminando também a quiropraxia. É excelente, professor. Aqui eu trabalho também com ventosas, a aromaterapia, faço a parte de acupuntura. É muito bom, sabe? E os clientes... Beleza, então. Eu estou pegando clientes de outros quiropraxas daqui dos Estados Unidos, dos americanos, estão vindo para mim aqui, que está... A professora está vindo de outros estados, de New Jersey, perto de Nova York, estão vindo para mim atender. Está uma benção, graças ao seu curso, professor. A mais forma abrindo os quiropraxas e não. Pois é, aprendeu online, está aprendendo online, então, aí está pronto. Tudo online com o senhor, tudo online, sabe? Nada... Nada... Pessoalmente. Tudo online através dos cursos. Claro, você mora nos Estados Unidos, né? Beleza, Ivan? Valeu, Ivan. Gratidão por sua participação. Total é a resposta para você. É possível ouvir o online? Tchau, tchau. E é possível, graças à grande equipe que o senhor tem aí, tudo é possível, sabe? Valeu, Ivan. Eu sempre agradeço. Eu vou... Daqui a 10 minutos eu vou estar saindo da live, porque eu tenho atendimento para fazer e só vou parar a uma da manhã, hoje. Maravilha, é isso aí. Valeu, Ivan. Gratidão por sua participação. Grande abraço para todos aí. Sucesso e, ó, participem do curso, porque vocês não vão se arrepender. Vocês sabem que esse é um grande mestre. Ele está sempre à disposição nossa. Grande abraço, professor. Valeu, Ivan. Gratidão, querido. Vamos lá. Temos quantos minutos? Não, será? Não tem maneiro. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima live. Quem quiser saber mais sobre o curso, manda no direct para o que sabe. Quem quiser saber mais sobre o curso, manda lá no direct a mensagem, beleza? Que a gente entre em contato. Tchau, tchau. Um abraço.